Escuta o que eu tô te falando, pouco dinheiro que você carrega na sua poupança, na sua caderneta de poupança, no seu banco digital, no seu bolso, em qualquer lugar, é o tanto de energia que você transfere da sua cabeça para os outros. Na Bíblia fala assim que a natureza revela a glória do Criador, então tudo você vai ter que aprender a ler a tricotomia, você vai ter que ler essa tríade absurda que é a Bíblia. O que é isso? Esses códigos, quando você perceber, já era. Eu vou te mostrar um jeito fácil de fazer um milhão, você não vai acreditar, você não vai acreditar que você vai falar assim, não, não é possível. O que eu quero que você entenda? Para você prosperar, você tem que tratar a sua vida como se fosse ministério de um governo mesmo, anota aí, os 12 ministérios, escreve-se aí, os 12 ministérios. Marçal, o que é isso? Para para pensar, cada ministério, vou falar aqui e vou trocar a ideia com você para você entender, por exemplo, não tem o Ministério da Economia, Ministério da Fazenda, Ministério de Finanças, é da Inteligência Financeira, o Ministério da Economia gera a política econômica de uma cidade, de um estado ou de um país, né? Assim como você tem que fazer isso também, você tem que ser um gestor da sua vida. Então é só escrever isso aí, eu sou gestor da minha vida. Assim como um governo tem seus ministérios, isso aqui é sol, gente, estava no mar. O que acontece? Você também tem suas áreas da vida. Você tem as 12 áreas na vida que você tem que discutir, resolver, ser bom e ter nota alta, que senão você não prospera. Aí eu vou falar o primeiro aqui. Ó, olha só. Eu vou falar do Ministério da Economia, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Turismo, do Desenvolvimento Social, do Ministério do Trabalho, do Ministério de Ciência e Tecnologia, do Ministério de Justiça e Segurança Pública, do Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Cidadania, Ministério da Cultura, Ministério das Comunicações. Mas sabe o que você está falando? Eu vou te explicar cada um deles hoje. São as 12 áreas da vida e você vai curtir muito. Por que eu te amei aqui? Por que a gente está desenvolvendo isso? Eu vi alguém escrevendo ali assim, ó. O meu foco é ganhar dinheiro. Não pode ser só o dinheiro. Você tem que tocar todas as áreas da vida. Você tem que ser um gestor da sua vida. Você tem que ser um gestor, porque independente do prefeito, governador ou presidente, você precisa prosperar. Escreve assim, ó. Independente de política, eu tenho que prosperar. Se você não conseguir prosperar, você vai ficar à mercê das decisões, dos erros e dos acertos deles. É isso que vai acontecer com você. Você vai ficar à mercê de todo acerto ou erro de político. Simples. Então, vamos para essas 12 áreas. Escreve aí assim, 12 áreas da vida. O que a gente precisa fazer, então? A gente precisa pegar, olhar essas 12 áreas e aí eu vou comentar sobre isso com você nessa live de hoje, tá? Primeiro ministério é o Ministério da Economia. O que é o Ministério da Economia? Não tem isso no governo federal, tem o Ministério lá da Fazenda ou da Economia. Na cidade, estado e federação, tem que ter também na sua vida. O que é na vida o Ministério da Economia? O Ministério da Economia se chama Educação ou Inteligência Financeira. Então, você precisa aprender a ter inteligência financeira. Estou vendo o Navarra aí, o Roberto Navarra é um cara que tem uma inteligência financeira absurda. O que a gente tem que fazer? Aprender sobre finanças. E aí eu te falo. Marçal, me explica rapidamente. Eu quero aprender rápido. Uma das coisas que eu mais gosto é de aprender as coisas rápido. Eu estou aprendendo um novo esporte hoje. E aí eu chego, eu já quero saber exatamente como que são os primeiros erros. Já começa a emular na minha cabeça. E eu já começo a falar assim, eu quero mudar isso. Eu quero aprender mais rápido possível. Algumas pessoas levam dias para fazer o que eu consegui fazer em duas horas hoje. Aí eu pego e falo, eu quero aprender e vou na humildade ouvindo tudo e testando rápido e emulando isso na minha cabeça. Então, a área da vida poderosa é essa questão financeira. A questão financeira é uma arte. Na Bíblia é um dom. Então, o que eu quero que você entenda? Eu vou te dar uma sigla. Todo mundo vai explicar aí. Vai escrever aí. SPR. O que que vem a ser SPR? SPR. Escreve todo mundo aí. SPR. Para mim é um código poderoso para quem quer aprender a ter o controle do Ministério da Economia, da sua própria vida. SPR significa sabedoria, prosperidade e riqueza. Sabedoria, prosperidade e riqueza, eu vou te contar da natureza agora. Uma das grandes inteligências que todo ser humano tem é essa inteligência naturalista. De entender tudo conforme a natureza. Quando você tem essa inteligência, essa inteligência muda tudo. Uma das coisas que mais me fizeram prosperar, né? Você já sabe de onde eu saí, fui atendente de calceta, aluno de escola pública, filho de faxineira, de funcionário público, eu vou contar o segredinho para vocês. S, de sabedoria, é a semente. P, de prosperidade, é o crescer. E o R, e o último, é o fruto. Sabedoria, prosperidade e riqueza. Então, o R é o fruto da árvore. Agora volta. Você vai pensar só na árvore agora. A árvore, ela precisa da semente, e ela precisa da semente encontrar o solo. Encontrou o solo, vai crescer uma árvore. O crescimento dessa árvore significa prosperidade. E aí eu quero que você coloque isso no seu coração para você tratar esse primeiro ministério. O Ministério da Economia é um nível de inteligência que você precisa ter com riqueza, com sabedoria. E sabedoria é prática. Sabedoria é experiência. Isso vem com desafio, com novas situações, exposições, lugares e gente. O romper, que é o prosperar, todo mundo está assistindo, praticamente aprendeu errado. Que prosperar é ter dinheiro. Não é prosperar, é crescer em tudo que você põe a mão. E esse prosperar, com essa energia que você coloca, toda essa energia faz você crescer. A riqueza, a riqueza é fruto. Aí você olha para a árvore, aí você vai olhar para a árvore. Se a árvore der fruto, ela é rica. Se ela não der, ela está impedida por alguma coisa. Então, de novo, nós estamos tratando o Ministério da Economia na sua vida. Sabedoria, prosperidade e riqueza. Troca as palavras agora. Sabedoria é a semente. A prosperidade é o crescer dessa semente, o romper dela, o desenvolver. E o fruto é o quê? O fruto é a riqueza, aquilo que vem depois. Então, nesse Ministério Econômico, você precisa aprender essas habilidades. Você está aqui, vamos lá. Sabendo o que é SPR, sabedoria, prosperidade e riqueza. Você fala assim agora, não, então eu estou pronto para prosperar. Aí eu te pergunto, você sabe o que é renda passiva? Você sabe o que é investimento? Você sabe o que é tração? Você sabe o que é viver de renda passiva? Aí, o que é que está o detalhe? Você precisa comprar isso. Você precisa tomar essa frente para ser alguém com essa inteligência. Quem chegou agora, eu vou mostrar para vocês algo. Os Ministérios, eles são muito fortes. Os Ministérios são 12 na vida. Vou repetir para vocês, se quiser anotar. Ministério da Economia, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Turismo, Desenvolvimento Social, Ministério do Trabalho, Ministério de Ciência. Aí você fala, mas eu sou da onde? O que é Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação na minha vida? Sua criatividade. Sua busca por dopamina, cara. O que é o Ministério do Trabalho? É sua emprego, carreira e negócios que você faz. O que é o desenvolvimento social? Sua inteligência emocional. O que é o Ministério da Justiça e Segurança Pública? Sua segurança. A segurança tem a ver com garantir a segurança dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. Sabe a segurança total dos seus negócios? Todo mundo que está em volta de mim confia na segurança que eu transmito em relação ao que a gente está construindo. Ah, então tá bom. E o Ministério das Relações Exteriores? É o relacionamento interpessoal, é network. É você ter essa habilidade de gerir relacionamentos interpessoais. O Ministério da Cidadania. Não, Marcelo, você inventa moda demais. É a forma de você ajudar a cuidar do social. A sua vida no transbordo. Você agindo pelos outros. Tá, e o Ministério da Cultura? É o seu lazer, sua diversidade. A parada de você falar assim, peraí, eu quero culturalmente investir em outros lugares, aprender com outros povos. Ministério das Comunicações. Aí está o detalhe. Para mim, uma das coisas que todo mundo deveria ter, vou ensinar para ser nesses próximos dias, as cinco maiores habilidades que uma pessoa precisava de carregar urgente. O poder de fazer conexão, que é network, o poder de se comunicar em todas as esferas, de fazer pergunta, ficar em silêncio, saber fazer troca de palavra, a pessoa usar neurolinguística, ela fazer a linguagem não verbal. O poder de recrutar e selecionar e treinar a gente. Para mim, é uma das coisas mais absurdas. Para mim, uma das coisas que mais faz uma pessoa comum, como eu e você, a prosperar poderosamente, você acredita, é recrutar, selecionar e treinar a gente. Pois é, você fala, por que o casamento é ruim? Porque não soube o que era recrutamento. Se soubesse, não tinha recrutado a pessoa que você está aí, né? Se soubesse o que era recrutamento, não estava com esse sócio ruim. Se soubesse o que era recrutamento, não estava com esse dependência política aí, vagabundo. Se soubesse o que era recrutamento, não tinha, de forma nenhuma, buscado... Pode deixar aqui, ó. Pode deixar aí. Obrigadão. Você teria feito uma diferença lascada na sua vida. Fala assim, ó. Eu ativo a inteligência financeira. Como é que faz? Vou te dar um driver mental. Cada dia, você vai receber um driver. O driver de hoje, eu te expliquei o que é SPR. Sabedoria, prosperidade e riqueza. Você vê todas as coisas que você for aprender comigo, você vai aprender a olhar a tricotomia. A tríade da vida. O que é isso? Quando você olha, por exemplo, para Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai olhar para o tempo, passado, presente e futuro. Três de novo. Você vai olhar para o espaço, altura, largura e profundidade. Três de novo. Você vai olhar para o átomo, próton, eletro e neutro. Três de novo. Você vai olhar para a pessoa, a formação humana, corpo, alma e espírito. Três de novo. Cara, o que é isso? Na Bíblia fala assim que a natureza revela a glória do Criador. Então, tudo você vai ter que aprender a ler a tricotomia. Você vai ter que ler essa tríade absurda que é a vida. O que isso me garante, Marçal? Entendeu? Começo, meio e fim. Três de novo. Isso vai aumentar a sua inteligência. Como? Vamos lá. Quando eu te falei sobre inteligência financeira e falei sabedoria, prosperidade e riqueza, você olhou e falou, poxa, é três de novo? Três? Ter essa inteligência de enxergar isso vai mudar completamente o seu rumo na vida. E aí que está o detalhe. Eu vou te explicar como é que funciona esses ministérios. Só um dia. Alguém está falando, eu tenho dificuldade de prosperar. É claro, sua cabeça não foi preparada para isso. Vou te dar um dado. Na Europa, 70% das pessoas investem. Nos Estados Unidos, mais de 50%. E no Brasil, 2,8%. Por que as pessoas do Inverseiro que tem rica aqui também? Você não foi ensinado? O fato de não ser ensinado faz com que você não pratique. E aí está o detalhe. Então, eu quero saber se você quer ser esse primeiro rico aí da sua família para a sua vida e a sua família ganhar com isso. Eu estou de boa. Estou de boa para te ajudar. Por que eu estou de boa para te ajudar? Porque eu poderia falar legitimamente assim, cara, foi pesar demais essa campanha política. Eu vou embora aí. Eu vou descansar um ano. Não, moço. Nem cansei, ué. Nem cansei. Relaxa. Então, voltando para esse negócio do Ministério. Já expliquei para você o que é, o que são esses Ministérios. Esse do dinheiro. Entendeu sabedoria, prosperidade e riqueza? Vou te dar um driver mental agora. Anota aí. Chama custo versus despesa. Escreve todo mundo. Custo versus despesa é uma das coisas mais impressionantes que eu já entendi e que revolucionou a minha cabeça. Vamos lá. Custo é aquilo que eu coloco o recurso e o recurso volta. Como é custo, vai voltar mais. O que é despesa? É aquele que eu emprego o recurso e o recurso não volta. Não volta. Então, custo versus despesa. O que significa? É um driver mental que a partir de hoje. Você vai falar assim, eu vou colocar dinheiro nisso. Você vai ler. Se é um custo ou se é uma despesa. Se for colocar dinheiro em custo, coloque sempre e aumente os custos. Sempre diminua as despesas. Qual que é a lógica? A lógica é que você tenha despesa zero. Zero. A despesa tem que ser zero. Sempre zerando despesa. O que é uma despesa? Uma pessoa fala, eu queria fazer um evento. E o evento não dá retorno. Acho que lá foi uma despesa. Você vai falar assim, eu vou comprar um... Vou fazer um curso em outro país. Você não usar aquele curso, aquilo foi uma despesa. Agora, você comprar um livro, ler aquele livro e agregar algo, aquilo foi um custo. Comprar um livro e jogar ele dentro de casa, é despesa? Você vê, a mesma coisa pode ser ou custo ou despesa. Depende do resultado. Então, vamos lá. Você pode, você pode fazer algo hoje. Investir através de custo, custo vai ter retorno. Colocou despesa, é aquilo que você só entregou energia. E o que é o dinheiro para aumentar a sua inteligência financeira? O dinheiro é o campo de energia. O dinheiro é energia de troca. Então, dos ministérios da vida, o dinheiro é um dos mais importantes. Por quê? Porque a maioria das pessoas só vivem atrás disso. Só que se eu te der agora um milhão de reais, você não vai progredir com isso. Aí o cara fala, não, eu vou ajudar minha mãe, vou ajudar não sei o quê. Primeira resposta que você acabou de dar, mostra que você não sabe o que é custo e nem despesa. Comprar uma casa para a sua mãe com um dinheiro, aí a casa vai dar 10 mil de despesa por mês. Ela não tem renda. Significa que você vai ter que tirar ainda desse dinheiro 10 mil todo mês para bancar a casa. Para você entender o que eu estou falando. Não, meu sonho é dar a casa no condomínio da minha mãe. Seu sonho tem que ser construir um ativo. E esse ativo gerar o número suficiente para bancar esse negócio. Como que faz para você falar assim, não, eu sou próspero mesmo. Decida um plano de vida. Esse plano de vida, ele é sustentado pela energia que você já gerou. Olha que louco. Por exemplo, meu pai, com a cabeça que ele tem, funcionário público, acabou aposentando como funcionário público. Ele virou um dia e falou, olha, para você aposentar na vida, você precisa de 10 casos de aluguel. Que dia? Tem, sei lá, centenas de imóveis. E não existe esse negócio de aposentar. A aposentadoria é o dia que você quer parar de ter um crescente padrão de vida. Por exemplo, no lugar que eu estou aqui, eu vim com o meu jato. E na hora de entrar no meu jato, eu, para não gastar meia hora, gastei 7 minutos, eu peguei um helicóptero. Olha que louco. Então, pega o helicóptero, pega o jato, aí você fala assim, mas por que você está falando isso para nós? Porque isso é o normal, aí eu construí isso. Isso não é de hoje. Eu construí isso e isso precisa de uma despesa gigantesca. E aí está o negócio que você tem que deixar sua mente aberta para a prosperidade. Você deixa sua cabeça aberta, você vai aprender. E aqui está o detalhe. Você precisa de um plano. Estava concorrendo na prefeitura de São Paulo, o que todo mundo perguntava? Um plano. Inclusive, se você quiser estudar o plano, está lá o plano TSE. Quando eu fui candidato a presidente do Brasil, eu também fiz um plano. O VEM virtualizar, empresarizar e mudar a mentalidade do povo. E aí está o detalhe. Se você realmente quer, você tem que estar aberto para isso. Eu, pá, mas por que você acabou a campanha? Você tinha que estar descansando. Eu estou descansando, aprendendo coisa nova. Alô, eu estou descansando, aprendendo coisa nova. Comprando dopamina cara para o meu cérebro, vivendo novidade de vida. Desafiando meu cérebro e treinando com Iron Man ainda. Você entende ou não? Pocara, então, no Ministério da Economia, no Ministério da Fazenda, no Ministério da Grana. Por que você não tem grana? Porque você não aprendeu a trocar energia. Como você não aprendeu a trocar energia, você vive afobado com isso. Aí eu te expliquei. O que você precisa fazer? Estudar. Quer ver? Fala um livro de finanças que você leu. Deixa eu ler aqui. Vou ler os nomes que vocês escreveram. Fala o nome do livro de finanças que vocês leram. Deixa eu ler aí. Galera, leu Pai Rico e Pai Pobre. Leu Mais Rico da Babilônia, já li também. Do Mil Milhão, do Negro, muito bom. Empreendedores do Reino, muito bom. Pai Rico e Pai Pobre ali com 12 anos mudou a minha vida. Lá, não li nenhum. Salomão, o Mais Rico da História, brabo. 48 Leis do Poder. Não é muito pra prosperidade, não. É mais pra maldade esse livro. Mente Milionária, também já li. Do T. Harbicker. Você gosta dele, né, Thiago? Olha lá, o Cerbasi também é muito bom. Psicologia Financeira, mente blindada, investidor inteligente. Alguém falou que inflação dificulta a prosperidade. De quem é baixa renda, sim. De quem é baixa renda e quem é investidor pequeno também. Tem uma galera que escreveu, não li nenhum. Isso aí já começou ruim. Agora tem uma tarefa. Ler um livro de finanças. Só que eu quero que você entenda a parte que sustenta a mentalidade, pra você não achar que é só sobre grana. Pra você mudar isso aqui, ó. Mudança. Escreve assim, todo mundo. Mudança de mentalidade. O que é que é mudança de mentalidade? Mudar a minha forma de pensar. Minha forma de agir, minha forma de comportar, minha forma de reagir. Agir, reagir, comportar, transbordar, ensinar. Pensar, tá? Então, o que é a mudança de mentalidade? Por exemplo, se o Nunes for humilde e pedir desculpa pelo monte de mentira que ele falou ao meu respeito, usando dinheiro público, e assinar o compromisso de fazer escola olímpica, colocar educação financeira, inteligência emocional, empresarização na escola pública, eu posso declarar o apoio. Se não tiver humildade, se não tiver compromisso, é zero. Mas, Sal, você vai deixar o bônus ganhar. Quem me atacou, pôs o bônus lá. Vou lembrar isso sempre pra todo mundo, tá bom? Não é problema meu de vaidade, eu nem trabalho com isso aí. É questão de honra. É questão de alguém que quer algo de uma pessoa. Eu não quero secretaria, eu não quero cargo, eu não quero dinheiro. A honra eu quero. A humildade deles eu quero. Ou seja, minha mentalidade vale mais que qualquer coisa. Quem tá perguntando o que eu tô comendo? Churrasco. Eu não quero que o bônus ganhe, mas eles tão fazendo de tudo. Começaram a ignorar o Bolsonaro, não querem o Bolsonaro lá. E não querem minha ajuda. Depois vai querer pôr a culpa em mim, eu tô avisando todo dia. Tá bom? Esquece. Volta então pra essa inteligência financeira. Aprendeu custo, aprendeu despesa? Escreve mais uma vez, todo mundo aí. Independente da rede social que você estiver assistindo. Custo versus despesa. Custo dá retorno, então empregue recurso naquilo que dá retorno. Acabou. Toda coisa que eu vou fazer, eu não pergunto o preço, eu pergunto o ROI. Escreve todo mundo essa palavra aí, ROI. O que é preço? Preço é aquilo que assusta todo mundo. Mas aí você vai anotar um negócio, valor versus preço. O quê? Outro drive mental. Preço é menor que o valor. Então se ele é menor, por que eu preocupo sempre com o preço? Ah, é que eu não tenho dinheiro, não. Você tem que preocupar sempre com o valor. Porque o valor antecede o preço. Isso para vender, isso para comprar. Eu sei que você não concorda, porque às vezes está com pouco recurso na sua mão. Mas o pouco recurso que você tem na sua mão é o pouco recurso mental que você tem. Escuta o que eu estou te falando. O pouco dinheiro que você carrega na sua poupança, na sua cadeneta de poupança, no seu banco digital, no seu bolso, em qualquer lugar, é o tanto de energia que você transfere da sua cabeça para os outros. Exatamente isso. Mas eu não estou entendendo. Para fazer bilhões, um homem sozinho não faz. Não existe esse tanto de energia. Para fazer bilhões, ele precisa de ter uma plataforma de tecnologia, ele precisa de chamar a atenção de milhões de pessoas. Quem faz bi, chama a atenção de bi. Presta atenção. Para fazer milhões, precisa chamar a atenção de milhares. Para fazer bilhões, precisa chamar a atenção de milhões. Para fazer trilhão, nós estamos vendo aí empresas que estão chegando nesse patamar de trilhão, chama a atenção de bilhões. É uma escala. Então, são escala de dígitos. Por exemplo, um milhão são sete dígitos. Dez milhões, o dígito. Cem milhões, oito dígitos. Não, dez milhões, oito dígitos. Cem milhões, nove dígitos. Um bi, dez dígitos. Treze dígitos. Um trilhão. O que é isso? Esses códigos, quando você perceber, já era. Eu vou te mostrar um jeito fácil de fazer um milhão, você não vai acreditar. Você não vai acreditar que você vai falar assim, não, não é possível. Vou dar um exemplo baixo aqui para você entender. O que é um milhão de reais? É um produtor de mil, vendido para mil pessoas. Concorda comigo que hoje tem roupa de mil reais, tênis de mil reais, celular de mil reais. Qualquer coisa que você pode criar. Um infoproduto na internet de mil reais. Mil reais, mil reais, mil reais. Você tem mil reais, vendeu para mil pessoas. Olha aí, olha aí na calculadora. Mil vezes mil, dá quanto? Aí você fala, não, mas eu não dou conta de criar um produto de mil. Tá, tá bom. Dá conta de criar de quanto? A pessoa fala, eu dou conta de criar um produto de quinhentos reais. Não tá fácil. Quinhentos reais vezes dois mil. Se você fizer quinhentos reais vezes dois mil, dá um milhão de reais de novo. Ah, não, mas o meu produto é muito barato, é cem reais. É simples, venda para dez mil. Dez mil vezes mil, dá um milhão de novo. O que eu acabei de ensinar? Que o produto tem que ter o valor agregado para as pessoas falarem, nós aceitamos pagar mil. E eu tenho que achar mil pessoas. Então, de um lado, eu preciso construir valor, crescer como pessoa para criar algo que as pessoas falam. Não, realmente, tenho valor empregado nisso e eu consigo pagar mil reais nisso. Marcelo, não, mas as pessoas não têm dinheiro. Aprenda uma coisa. O cliente nunca vai pagar mais pelo que o seu produto vale. Ele sempre vai ficar feliz pagando menos. Significa o quê? Que sempre tem cliente para tudo. No hotel que eu estou aqui, eu pedi para reservar um bom hotel. Eu não sei quantos reais, que é uma diária que eu sei que eu vou pagar. Alguém da minha equipe reservou isso. Agora, se eu conversar com o mesmo Pablo, há 20 anos atrás, eu ia surtar. Eu ia ficar num lugar que era 60 contas. O cara nem sabia. Na minha cabeça, inclusive, com a minha esposa. Eu casei com a minha esposa em 2009. Aí ela falou, vamos para a cidade de Goiás, lá, chamada Pirinópolis. Ela queria ficar na pousada dos Pirineus. Eu falei, só rir, fica lá, minha filha. Você está doido? Eu lembro que era 300 contas a diária. 300 reais. Hoje, eu já fiquei em lugar de 50 mil reais a diária. Aí, sabe o que acontece? Na Abu Dhabi. Poxa, eu fiquei no hotel mais caro do mundo, pô. Eu fiquei no hotel mais caro do mundo em Abu Dhabi. Fiquei no Burj Khalifa, que é o maior prédio do mundo, no Armani. E fiquei no Burj Al-Arabi, que é aquele único que tem oito estrelas, sei lá se é oito. Nem sei mais. Resumindo. Só que, quando eu tinha o meu primeiro ano de casado, a minha esposa me chamou. Ela queria que eu pagasse 300 contas. Falei, não, eu ia quebrar todo mundo na remora de Bada Ponte, cadê você tem? Aí, eu fiquei caçando, caçando, caçando. Achei um quarto por 60 contas. Rapaz, mas eu já pedi perdão para essa mulher. E ela fala, não, mas eu lembro, sua cabeça era de pobre mesmo. Eu te entendo, está tudo certo. Eu falava, gente, não faz sentido. Marçal, por que você fez isso? Eu fiz isso porque a minha cabeça era isso. Então, por que você fez isso? Sua esposa queria, mas sua cabeça... Eu não pensava naquilo. O arrependimento hoje é que não me falta dinheiro para ir para qualquer lugar do mundo. Pagar 50 mil no ano diário. Mas aquele dia, minha cabeça pequena demais falou, não vale a pena. Então, turma, o que eu quero ensinar para vocês? Vocês estão assistindo agora. Você ter essa inteligência financeira, o que você vai fazer? Você vai investir em custo e você vai investir em valor. Se quiser, assim, vou investir em custo e valor. Então, turminha, quero ficar rico. Investe na sua cabeça. A principal coisa que você vai investir, custo e despesa. Entendeu o SPR? Sabedoria, prosperidade e riqueza. Entendeu a questão do driver mental que eu te falei de preço e valor. O que você vai colocar? Você vai colocar que valor vem antes do preço. Coloca a coisa na sua cabeça. Você vai ficar bom com finanças. Ficando bom com finanças, você vai entender que tem um campo de energia na sua cabeça. Esse campo de energia precisa trocar. Esse campo de energia precisa ser trocado com o dinheiro. Aí você fala, o que é dinheiro? Escreve assim, ó. Dinheiro é energia de troca. Escreve aí. Dinheiro é energia de troca. Então, nós falamos de exprimir essa energia. Como que a pessoa faz dinheiro? Ela fala, eu gosto de vender carro. Então, o que ela faz? Ela vai lá, pega energia, aloca o lugar, coloca os carros lá, usa carro consignado. Ela usa o dinheiro dela, compra no carro. Ela põe carro de cliente, ela faz as coisas, ela cria um campo de energia. Faz a vida do carro, ganha mil, cinco mil, dez mil num carro. Vai juntando esse campo de energia. Agora, eu vou mudar a vidraça, eu vou mudar a energia, eu vou mudar isso, eu vou fazer um site. Aí, ela vai empregando mais energia, 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 ficando mais rica. Riqueza é igual a energia. Por exemplo, se eu te der uma espiga de milho, que se você só tirar o milho da espiga e falar, eu posso comer o milho, ou então eu posso plantar a semente. Aí, eu posso esperar. Por exemplo, se eu te der uma semente, o milho for boa, a terra for boa, pode botar duas espigas com 500. Aí, bota mil sementes. Essas mil sementes, você pode comer, você pode plantar as mil, as mil, volta um milhão. Essa está pegando a sequência, né? Lembra que eu falei do milhão, o campo de energia? Então, você planta uma, volta mil. Mil, você planta, volta mais um milhão. Um milhão, você planta de novo, volta um bi. Aí, você pode fazer o quê? Você pode, ou você pode, ou você pode fazer as coisas acontecerem. De que forma? Você pode fazer as coisas funcionarem naturalmente, ou você pode criar processo para a sua cabeça crescer, expandir, para você aprender a ler. Tanto gente, como ambiente, cenário, situação. Conseguiu entender ou não? Dinheiro é troca de energia. O que eu vou fazer? Cada dia eu vou explicar o ministério. Hoje foi o dia do ministério da economia. Amanhã eu vou falar mais um. São 12 áreas da vida. Eu vou contar para vocês aqui, olha. Inteligência financeira, disposição física e intelectual. Lazer, inteligência emocional, carreira, negócios, criatividade, segurança, network. São muitas coisas que você vai poder investir em energia. Fechou? Um beijo no seu coração, vai cuidar da sua vida.